E aí galera, eu sou o Mido Glória e aqui no Dicas da Podreira vou indicar uma banda muito boa de jazz que é o Cilebrina. Vamos escutar essa molecada que é muito bom, tá chegando aí com tudo e é um som de primeira. E pra você que gosta de um rango vegetariano também, meus amigos do Lar Vegetariano que vai tá dando um apoio pro Glória. E come lá no Lar que é um puta lugar bom na Pompeia. É isso aí. Hare Krishna, Hare Bo. É isso aí.